Boa noite galera, saudações rubro-negras, tim-tim Vamos a análise rapidinha naquele... Rapidinha não, hoje eu vou demorar um pouquinho mais porque como é clássico Tem algumas ponderações pra fazer, mas prometo ser o mais breve possível Flamengo 2, Vasco 0 Bom resultado, prático, não pode perder pontos Se quer ganhar um campeonato, não pode perder pontos num jogo como esse O Internacional empatou, foi o que eu imaginei, imaginei que o Internacional fosse empatado No finalzinho o Thiago Eliano quase fez um gol Não vou entrar nesse ritmo de porra, deixa eu chegar, fodeu, rumo a Tóquio O que importa é o seguinte, vamos falar sobre o time no jogo de hoje Hugo, duas boas defesas, deixar... não sei Eu ainda não confio plenamente num time do Flamengo, tipo porra, pra ganhar um Bragantino lá Se ganhar um Bragantino lá domingo, com certeza vai ser um jogo que vai me convencer muito Que tá querendo disputar o título Discordo totalmente do Júnior quando ele falou que o Everton Ribeiro, porra, dominou O Everton Ribeiro começou a jogar bola depois que o Rogério Senna tirou a Rascaeta Não sei, desculpa, o Rogério Senna deve ter uma certa implicância com a Rascaeta e com o Gabriel Não sei se ele faz isso, poupar, não sei, porra, eu sei que os caras são imprescindíveis pro time Mas eles saem com frequência, o Gabriel sai puto Não achei que o Gabriel jogou tão bem hoje, achei que o Bruno Henrique foi muito mais importante Mas Felipe Luiz é um monstro de jogador O que eu acho é o seguinte, temos que focar Se focar, é o que eu tô falando já há duas semanas desde quando teve o jogo contra o Grêmio Que não foi duas semanas, foi na quinta-feira passada Tem tanto jogo que a gente até se perde no tempo Se focar, não tem time no Brasil que ganha o Flamengo mais Vão ser quatro vitórias, Bragantino, Corinthians, Inter e São Paulo Mas basta eles quererem Se forem deixar ego, porra, vaidade, porra, não posso sair, não posso entrar Mimimim, mamobó Porra, meu irmão, tem que ter tesão, tem que ter vontade Gerson sai machucado, é um problema, ele já tá sentindo desde o jogo do esporte segunda-feira Diego não joga contra o Bragantino, possivelmente vai ser o cão de guarda do Rogério O João Gomes que vai jogar Mas, porra, o que importa é o seguinte Estamos a dois pontos só do Inter Temos um jogo direto Mas o jogo de domingo é primordial Para se nós quisermos ter pretensões máximas nesse campeonato Temos que entrar focados Temos que entrar com vontade Temos que entrar com disposição E, principalmente, temos que ser Espertos, não é bem a palavra Mas temos que ser práticos Pois o time do Bragantino é um time veloz Muito moleque, muita correria Tem um Claudinho, porra, voando Tem, porra, uma boa dupla de zaga Mas o goleiro é fraco Tem defeitos E tem um Barbieri no banco que tá iluminado Vamos pra cima deles Rumo ao Octa Saudações ao Brunegas E forte abraço, galera Boa noite a todos